Um cidadão foi detido pela polícia militar, depois de, dentro de um transporte coletivo, dentro de um ônibus, ele começou a se esfregar numa mulher. Começou a se esfregar, fazendo gracinha. Outra jovem percebeu, achou que era até um casal, mas beleza. Quando viu que não era, que era o cara fazendo graça com essa menina, eles pediram apoio de policiais militares. Esse jovem, esse homem, né, foi levado para a delegacia para ser responsabilizado por isso. Policiais militares da 4ª Companhia Independente fizeram o encaminhamento do Walter Luiz de Oliveira, de 52 anos. Ali ele foi preso porque há uma informação, o policial, de que ele teria, no interior de um ônibus, abusado de algumas meninas, de uma mulher. E depois ela procurou um segurança que confirmou realmente essa prática. É, chegou a nós via Copom, Ted, que havia uma situação de ato libidinoso, ou talvez uma tentativa de estupro ali, no terminal urbano, e que teria um elemento detido e um pouco alterado. A gente deslocou até o local, chegando lá estava o Sr. Walter lá detido pelos seguranças, a vítima e uma testemunha. Ao analisar a situação ali, foram nos repassados pela vítima, que ela estava dentro da linha de ônibus, deslocando o terminal central até o Terminado Ouro Verde, onde, a cerca de 15 minutos dessa viagem aí, ela acabou sendo, popularmente falado aí, encoxada por esse Walter. Só que ela tentava se desvencilhar dele, né, e ele com os braços acabava travando ela, segurando lá dentro do ônibus, né. Essa outra moça, que está como testemunha, analisou a situação, a vítima olhava para ela, meio que pedindo socorro, né. Ela tirou o fone do ouvido, ficou cuidando um pouco da situação ali, também foi ameaçada pelo Walter. Ao descer do ônibus, ela logo acionou a segurança ali do local, do terminal. O vigilante pronto-emprego já tomou providência, né, o indivíduo tentou empreender fuga de segurança, foi detido, foi levado até uma sala, aí o segurança tomou parte da situação também e acionou o 190. Eu estava no QTH lá, no terminal, a mesma aí saiu do coletivo E-501 e veio a me chamar aí, que tinha um rapaz aí abusando dela aí, encostando nela aí dentro do coletivo. E daí, ela passou essa informação, você abordou o Joel? Pois, abordei o mesmo aí, o mesmo aí falou que ia ficar de boa, ia ficar sossegado. Peguei os dados da menina, só que o mesmo aí empreendeu fuga aí para fora do terminal aí, e pelos usuários aí informou que o mesmo aí estava correndo para fora do terminal. Aí foi acionada a polícia militar? Foi, foi acionada a polícia militar aí, aí abordei o mesmo lá fora aí, ao gêmeo mesmo e trouxe aí para o terminal. Agora, além da vítima, tinha uma outra pessoa como testemunha, o que ela relatou? Isso, a mesma informou que ela estava do lado da menina, pensou que ele era até marido dela. Pela situação que ele estava esfregando muito nela, ela pensou que ele era até marido. Só que a mesma começou a se afastar e ele foi até na outra e ficou do lado da outra. Aí, nesse caso, elas desceram rapidamente, então, quando chegou? Isso, desceram rapidamente do terminal e já veio me chamando, chamando de segurança aí, que tinha um rapaz abusando delas dentro do coletivo. Simplesmente, vou dizer, se realmente eu tivesse acochado, até concordaria, mas é o seguinte, filho, eu sei que tem alguns ônibus que tem câmera e filma, mas jamais vou fazer isso. Mas já que disse e arrumaram uma testemunha, acharam que eu fiz isso e acolhei, parabéns. Só que, tipo assim, não deu, não tem passagem nenhuma. Tudo aí. O senhor estava indo para casa? Com certeza. O senhor entrou no ônibus ali, na condução, e daí, o que aconteceu? Tipo assim, saí, tipo, não fui trabalhar, tomei uma cerveja, mas nem por isso me dá motivo de acolhar alguém dentro do ônibus, alguma coisa. É, eu também concordo com isso. Aliás, ninguém tem o direito de fazer isso. Ninguém. Entendeu? Agora, tem dois meninos dentro do ônibus. Uma foi a vítima, a outra testemunha. Nunca se viram na vida. Por que é que iam falar? Por que é que iam inventar isso? E é que saia inventando esse tipo de coisa de alguém também nas ruas. Principalmente dentro de um ônibus. Até porque, para uma mulher, é humilhante, cara. É vergonhoso passar por uma situação dessa. E quem é que vai ficar inventando? Por isso, e outra, se não deve, por que saiu correndo o terminal? Tiveram que chamar os policiais militares para ir lá e segurar do lado de fora já. Por quê? O cara, meu, cabeçinha não pensa, o corpo padece, uma hora abraça uma jaca gigante por causa de uma coisa, de uma palhaçada dessa, cara. Vocês não têm ideia. Tudo bem,��요? Tchau. Tchau.